Tchau, raga! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar uma novidade bastante esperada para muita gente. Durante o evento anual de revisão de novos produtos, a Amazon batizou a nova Alexa. Os resultados alcançados nas interações com as pessoas, na compreensão da linguagem e no gerenciamento de conversas são impressionantes. Depois do boom da inteligência artificial, quando ferramentas como o chat GPT se tornaram parte do nosso dia a dia, sendo usada mesmo para facilitar várias áreas das nossas vidas, é normal que todo mundo se pergunte por que a Alexa, Siri e outros assistentes inteligentes não são tão inteligentes quanto os novos chatbots alimentados por inteligência artificial. E essa é uma pergunta que não é tão fácil de dar uma resposta assim curta. A Alexa não é um bot de texto. A Alexa precisa entender o que está sendo pedido e ela vai entender a partir de um pedido vocal, que é mais difícil do que entender um pedido a partir de uma entrada por texto. Mas além de tudo isso, a Alexa não pode cometer erros. A Alexa mora na nossa casa, ela estabeleceu um clima de confiança entre ela e a família que mora na casa, ela conhece a casa e além de responder, ela também precisa ajudar quem mora lá nas questões práticas, como na gestão das luzes, a lista de compras, ou simplesmente na comunicação entre vários cômodos da casa e várias pessoas. Resumindo, muitas peças tiveram que se encaixar. E a Amazon nos últimos anos, enquanto a Alexa que a gente conhece melhorou ano após ano, adicionando novas funções e novas habilidades, estava desenvolvendo uma Alexa totalmente diferente. Uma Alexa que finalmente refletia o que ela deveria ter sido desde o começo, mas que não dava para ser feito por causa dos limites tecnológicos da época, né? Hoje, quase 10 anos depois do lançamento do primeiro Echo, a Amazon finalmente conseguiu atingir aquele objetivo que até poucos anos atrás parecia inatingível, que é ter um assistente doméstico e se aproxima do ideal que todas as pessoas têm de um verdadeiro assistente em casa. Inteligente, ágil, confiável, mas acima de tudo, com superpoderes. Hoje, depois de quase 10 anos, tem quase um bilhão de dispositivos que dá para se conectar com a Alexa. Ela está prestes a se tornar um dos produtos mais poderosos que já entrou nas casas. E o crédito, é claro, vai para a inteligência artificial. A Alexa, e claro, os dispositivos Echo, sempre usaram a inteligência artificial como elemento básico do seu funcionamento. O reconhecimento da intenção ou das palavras-chave de um pedido de voz é feito através de um modelo de inteligência artificial e também a síntese vocal da resposta, que ao longo dos anos tem melhorado quase atingindo o nível de uma verdadeira linguagem natural. É o resultado de um treinamento longo com centenas de milhares de amostras de voz diferentes que suavizam a inflexão levemente robótica dos sintetizadores vocais normais. No entanto, isso não foi suficiente. Nos últimos anos, a Amazon começou a usar vários modelos de grandes linguagens, usou alguns como Alexa Teacher Model para ensinar a Alexa a fornecer respostas mais precisas e criou um modelo totalmente novo, baseado em milhões de parâmetros para ensinar a Alexa como ser uma assistente perfeita para o lar. Esse modelo novo da Alexa, otimizado para a voz, tem cinco pilares diferentes. Tem a capacidade de diálogo de um ser humano, compreende o contexto do mundo exterior, é parte integrante da família, tem personalidade própria e, acima de tudo, é confiável. E então nasceu a Alexa Let's Chat! Não é ficção científica, meus amigos. Mesmo que relembre muitas experiências vistas em filmes, é realidade. Como mostra o David Lean, vice-presidente sênior de dispositivos e serviços da Amazon. Alexa, let's chat. Hi there, what can I help you with? How are you? I am doing well. I am very happy to be able to help so many people every day by chatting with them. How about yourself? Doing great. I'm happy to be sharing our latest innovations with our customers. That's great to hear. Our customers are very important to us, and we're always looking for ways to improve their experience. We'll get to that, but I have some questions for you. We'll get to that, but I have some questions for you. Sure. What would you like to ask me? How's my favorite football team doing? How's my favorite football team doing? Vanderbilt Football is ranked 5th in the SEC East at 2-2. They are not ranked in the AP, CFP, or Coaches Poll. Okay. Let me pause here for a second. The conversation's just started, but as you can already see, the device knows my favorite team. I didn't have to save Andy. It's been personalized for that. And the responses, as you can see, have started to be infused with personality as well. And just the little bit that we did there, we've already called multiple APIs in real time. Now, I'm going to go back to the device and pick up where I left off with that sensor fusion I talked about early. And we'll tell you a little bit more how we do that, but let's just keep going. Do you have a favorite football team? I'm from Seattle, so my favorite team is the Seahawks. How did they do in their last game? They beat the Lions 37-31 in overtime. That's fantastic. Yes, it really made my day. Okay, write a message I can send to my friends, inviting them over at noon on Sunday. Hey, friend, it's been a while since we've last met up. Want to come over at noon on Sunday? We can watch the game and have some barbecue chicken insides. Send that to my phone. I sent the message to your app. As you can see, now you can have a real conversation. A question is, how do you guys talk about the audio? Because between two people talking, there's the game of the audience, there's the game of the audience, there's the game of the audience. e a Amazon tem usado os sensores do aparelho, inclusive a câmera de vídeo, para tentar quebrar essa barreira mesmo. Assim como a gente pode falar com uma pessoa sem saber o nome dela, a pessoa entende que a gente está tentando começar uma conversa da mesma forma que a Alexa entende se uma solicitação é feita para ela. Ela faz por meio de modelos acústicos que analisam a direção da voz e principalmente a visão computacional, que faz com que ela perceba se alguém está olhando para a tela de um eco show. Tem também um problema de latência. Quando você fala com uma pessoa, você espera uma resposta instantânea. E o novo modelo da Amazon consegue fazer isso, até mesmo mentindo ou inventando, sabe, para tentar formular uma resposta. E mesmo que hoje a Alexa espere que sejam usadas palavras específicas, que tudo seja pronunciado com bastante clareza e, acima de tudo, que não tenha pausas na solicitação, porque se a gente espera alguns segundos para pensar, o dispositivo já começa a processar a solicitação. O novo modelo consegue extrair o contexto, até mesmo de uma frase falada rápida, não muito clara ou até de uma frase quebrada, com interrupções no meio da frase. Então a Amazon disse que esse novo modelo, treinado com bilhões de parâmetros e horas e horas de conversa, é o modelo de reconhecimento de voz mais avançado já feito. E isso muda não só a forma como a Alexa entende, mas também como ela fala. Se hoje a gente pede para ela contar uma piada, que é um dos pedidos mais comuns, a piada dela é monótona e sem ênfase. E se a gente perguntar o resultado do nosso time favorito, ela vai responder da mesma forma se o time venceu ou se ele perdeu. E ela hoje não conhece dialetos, não conhece emoções, não sabe mudar o tom de voz, dependendo das situações. Mas graças ao novo modelo Text to Speak, a nova Alexa vai mudar o tom e a velocidade para tentar transmitir emoções durante a conversa. E eles conseguiram isso eliminando as etapas clássicas que hoje são usadas pela Alexa. As solicitações de áudio são primeiro convertidas em texto, depois as palavras-chave são extraídas, elas são compreendidas. Uma resposta em texto que é gerada usando o modelo LLM e essa resposta é enviada ao ECO, que por meio do mecanismo de conversão de texto em fala, produz o áudio. O modelo LLM no qual se baseia a Alexa nova unifica todas essas fases. E é por isso que a Amazon fala de Speak to Speak, ou seja, a parte de texto é eliminada e com isso também é retida a informação que foi perdida com a extração de intenção como o tom de uma solicitação específica. A Alexa também é baseada nas skills. E uma skill é um pequeno aplicativo ativado por voz que costuma fazer chamadas para serviços externos. E gerenciar uma skill é uma coisa muito complexa, porque a Amazon não consegue controlar a velocidade da resposta a um comando específico que é enviado a servidores externos, principalmente se uma ação com uma rotina corresponder a múltiplas chamadas de API. O novo modelo da Alexa é capaz de interpretar corretamente o contexto ao traduzir automaticamente o que pode ser uma solicitação imprecisa, como um genérico acenda a luz. E a Alexa entende que você provavelmente está se referindo à luz sendo apagada no lugar da casa em que você está ou para onde você está indo. Ainda dentro do contexto, a nova Alexa, além de poder responder muitas perguntas, exatamente como responde hoje o modelo LLM estilo chat GPT, também pode dar informações em tempo real sobre jogos, shows, notícias e muito mais. Tudo isso com a consciência do que acontece na família. Conhece os gostos pessoais, conhece os compromissos do nosso calendário, conhece o local onde ela está e os serviços que cada membro da família costuma interagir. E a nova Alexa, se você quiser, também pode dar opinião dela. A nova função LetChat da Alexa vai chegar como uma prévia da tecnologia atualmente só para usuários americanos e vai poder ser usada em todos os eco, mesmo os da primeira geração. Mas não deve demorar muito para que a Amazon estenda também para os outros idiomas. Alguns recursos mostrados em Washington ainda não estão prontos e só vai chegar no ano que vem. Nesses 10 anos, a gente acompanhou o crescimento da Alexa desde criança até adolescente. Agora, graças à inteligência artificial, a Alexa ganhou repentinamente 10 anos de idade e se tornou uma adulta. E ainda vai levar alguns anos para aperfeiçoar ela. Mas a diferença entre o que existiu até agora e o que a Amazon anunciou é realmente enorme. E você, o que você achou da nova Alexa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito no canal, você não pode deixar de se inscrever agora e de ativar o sininho para não perder mais nenhuma novidade no mundo da tecnologia. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.